Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma caça abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024, área rural de Teodoro Sampaio, estado de São Paulo. Pessoal, aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1997. Olha só a casinha. Pessoal, em 1997, nesse local, morava um casal e eles tinham dois filhos, dois garotos. O marido, ele trabalhava aqui de tratorista, nas terras aqui na época. Ele tinha que... Ele tombava, gradeava, plantava, né? Ele mexia com trator aqui na época. Só que ele sofria de diabetes. Ele sofria de diabetes, ele era diabético. E... O patrão falou para ele que ele tinha que trabalhar durante a noite, né? Para poder gradear as terras aqui. Que tinha que adiantar o serviço. E... Só que como ele era diabético, pessoal, ele tinha... O diabético, ele, às vezes, ele dá um piripaque, né? Ele dá um passamento na pessoa, por conta aí de sono. E a esposa, ela não queria que o marido trabalhasse de noite, porque ela tinha medo, de repente, dele dar uma cochilada, né? Na direção. Inclusive, ela falou para ele, para ele não trabalhar à noite. Mas, né? Ele era empregado, ele tinha que fazer o que o patrão mandava. E ele foi trabalhar durante a noite, pessoal. E em 1997, era numa sexta-feira. Por volta, era quase meia-noite. Trabalhava ele em um trator. E tinha um rapaz que não morava aqui. Ele morava na cidade, só que ele trabalhava também, né? Cada um com um trator. E o rapaz só viu a hora que ele tombou, né? Tombou do lado, caiu. E o trator passou em cima. Além da roda do trator ter passado em cima dele, a grade também cortou ele em vários pedaços, pessoal. É aquela grade Roma, né? Uma grade muito grande, pesada. E acabou matando o homem na hora. Triste o que aconteceu, né? Ele cochilou ali em cima do trator. Caiu. O trator passou em cima, cortou ele inteirinho. O colega de trabalho, na hora que viu aquilo, correu lá pra ver. Mas, infelizmente, já era tarde demais. Esse homem já tinha falecido. Ele trouxe a notícia pra esposa, né? Chamaram o patrão. Veio... Mas, infelizmente, não teve o que fazer, pessoal. Esse homem acabou falecendo. Deixou a esposa viúva. E dois filhos. O patrão acabou indenizando a mulher, né? A viúva. O patrão acabou pagando uma boa quantia de dinheiro pra ela. E ainda deu uma casa na cidade pra essa mulher, né? E ela acabou indo embora pra cidade com o filho. Era uma moça jovem ainda. Uma mulher aí de aproximadamente os seus 28 anos, né? Muito jovem ainda. E ela seguiu a vida, né? Provavelmente arrumou outro marido. E a casa, depois disso, morou outra pessoa. Na verdade, quem entrou aqui na casa foi o colega de trabalho. Que tava com ele. Acabou entrando aqui. E aqui, esse rapaz viveu aqui mais 10 anos. E em 2007, pessoal, ele acabou saindo daqui. Ele saiu porque ele tinha se aposentado, né? Ele era bem mais velho do que o outro que faleceu. Ele se aposentou. E o... Depois que ele saiu, o patrão aqui vendeu as terras. E hoje, o proprietário aqui, ó. Ele continua plantando a plantação, ó. Continua plantando milho e soja. Lá em cima, uma grande mata, ó. E é isso aí, pessoal. Então, essa é a história aqui do local. Mais uma casa, mais uma história que o povo conta. Infelizmente, uma história triste, né? Que aconteceu aqui nesse local no ano de 1997. Quero deixar um agradecimento a cada um de vocês que me acompanha, que me segue. Todos os dias, no YouTube, 7h15 da noite, vídeos novos. E na página do Facebook TV Pardal, às 7h45 da noite. Tá? Todo dia. Não perca a inscrição. Deixe o sino ativado. E sempre continue ligado com a gente aqui com a TV Pardal, pois... Só assim vocês vão... Não vão perder nenhum vídeo desses locais, dessas casas e dessas histórias que o povo conta. Pessoal, aqui é a famosa telha francesa, ó. A árvore acabou nascendo por dentro aqui do madeiramento da varandinha da casa. Ó, banheiro para o lado de fora, né? Antigamente era comum isso, né, pessoal? Ó, banheiro das casas, do lado de fora. Ali a gente vê um cupinzeiro já comendo as madeiras, né? Muita teia de aranha, ó. Isso significa, né, muito tempo abandonado, sem ninguém por perto. E é isso aí. Então, vou finalizando mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Então, um abraço e até amanhã, no mesmo horário. Tchau, amigos!